Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com mais um desde o Atari e o jogo Lego Hobbit. Tem alguma coisa aqui me intrigando muito aqui, que que é o que? A localização dessa sidequest, que fala aqui que é parede de magos, mas aí eu não sei, é pra eu entrar aqui nessa porta, é pra eu subir, tá falando que é embaixo, não, é, tá apontando pra cá mesmo. Só que eu acabei de vir aqui, no outro vídeo eu fiz uma sidequest aqui e não tinha nada, né, apontando. Vamos ver se agora tem. Olha lá, tá falando que é aqui. Mas e aí, é uma quest tão secreta assim? Ah, agora apareceu uma mulherzinha aqui que não tinha antes. Vamos ver o que ela quer. Parede de magos. É, isso é uma porta, parece que se construir uma porta em uma espécie de parede comum, às vezes ela pode revelar uma passagem atrás dela. É, isso é uma porta, parece que se ela for uma porta. Eu não acho, não. Parece que é algum tipo de encantamento que cria essas paredes mágicas. Encantamento, é uma porta. Essa é uma delas. Mas acho que vou precisar de uma porta maior pra testar. Poderia me ajudar a fazer uma? Vamos lá, vamos ver se eu tenho o que é necessário pra fazer a tal porta. E já não vou ter. Ah, tenho sim. Ai, meu Deus. Tenho, tenho. Tenho tudo, tenho tudo, tenho tudo. É um terror quando não tem, você tem que ir buscar os itens, os minérios aí pra construir. Mas vamos fazer uma porta mágica, segundo a mulher, né? Vê aí. O cara vai fazer uma porta e vai fazer um bagulho pra quebrar a porta? Não dá pra entender. Ok, ok. Ok. Certo. Pronto. Tá, eu fiz uma porta aqui. Muito bom. Essa porta deve ser mais do que suficiente pra abrir a tão famosa parede mágica. Parede mágica. O Aryt pode ter sido um pouco de exagero. Por que você não faz as honras de testá-lo? Aryt. Belo nome, né? Muito bem. Ela me deu já o bloco, só que ainda assim eu tenho a honra de testar o Aryt aqui. Ixi. O que é isso? Olha, abriu um personagem novo aqui. Calma aí. Daqui a pouco a gente vai... Daqui a pouco não. No próximo vídeo a gente vai ver o que que é. Por enquanto eu quero testar esse Aryt aqui pra gente encerrar o vídeo. Sem ficar com esse mistério aí, né? Vamos lá. Ih, olha lá. Deve ter alguns tesourinhos, né? Vamos ver aqui. Ah, tem um veio de... Um veio de... Um veio de... E o que que é isso aqui? Rubi, não. Safira? Ah, e tem mais um escondido aqui, ó. De diamantes. Ah, que bom. Legal. Esse foi o vídeo de hoje. E no próximo vídeo a gente vai ver o que a gente ganhou por profanar esse lugar aqui tão... Malemolêstico, né? Malemolévico. Fique ligado no canal do Ex-Natal e não perca o próximo capítulo dessa saga eletrizante cheia de aventura e mistério e terror. Terror! Terror! Tchau.